Abra comigo a tua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 3, nós vamos ler aqui alguns versículos e depois eu quero compartilhar alguma reflexão, algumas lições que Deus me disse sobre essa palavra, que eu tenho certeza que vai te ajudar também, nesse trecho a gente observa que Eva perdeu muito, Adão perdeu muito, eles não precisavam trabalhar, não precisavam plantar, não tinha praga, eu comecei a pensar que eu acho que nem penilongo picavam eles, não tinha nada, Gênesis 3, não tinha nada, então eles tinham uma vida de paz, uma vida abençoada uma vida próspera, se eles quisessem comer isso ou aquilo eles tinham a disposição, sabe eu comecei a pensar nisso mas não somente pensar naquilo que eles perderam, mas eu comecei a trazer essa palavra para o dia de hoje o que que nós perdemos em alguns momentos da nossa vida e é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com você abriram aí no livro de Gênesis capítulo 3 versículo 1, encontraram? Olha o que está escrito mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que Deus tinha feito disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? respondeu a mulher, do fruto da árvore, do árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele para que não morrais o versículo 4, então a serpente disse a mulher, é certo que não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecendo o bem e o mal vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? ele respondeu, ouvi a voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi irmãos, eu estava meditando que Adão e Eva eles podiam comer de todas as árvores do jardim mas tinha uma que era a árvore de Deus, era uma árvore que eles foram avisados que não era para eles comer como também tem coisas que Deus nos dá, mas que não é nosso, nós temos que devolver para Ele e quando fala no versículo número 1, que era o animal mais sagaz, eu fui procurar o que significa a palavra sagaz de uma forma geral, bem simples de entender, era o animal mais esperto que existia talvez mais esperto porque o espírito maligno tomou ele, ou porque de fato era um animal ali por si só esperto e o inimigo então tomou o corpo, a vida dessa cobra e foi ter um diálogo com a Eva, com a mulher e ele começou a conversa chamando a atenção e aqui eu já começo a parar e pensar porque tem muitas coisas da nossa vida que não é bom para nós mas chama a nossa atenção e às vezes até paramos para ver, seja na televisão, seja na internet, seja na rua, seja em qualquer lugar tem coisas que nós sabemos que não podemos olhar, porque aquilo pode nos fazer mal mas aqui a gente percebe que a mulher parou para ouvir o que o inimigo tinha dito para ela e para o inimigo atrair a conversa dela, ele falou uma coisa aqui que não estava de acordo com a palavra de Deus então Eva teve que explicar, o versículo de número 2, o versículo 1 ainda na parte final e o inimigo disse a mulher assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim aí ela teve que dar atenção para ele, explicar para ele e aí você vai falar para mim assim, mas pastor Jesus quando estava sendo tentado, ele deu atenção para o inimigo parou para ouvir o que ele tinha para falar olha, e teve até resposta, não só de pão vive o homem depois o próprio inimigo conduziu, levou Jesus no lugar mais alto da igreja e falou para Jesus, olha se você pular daqui abaixo e citou até versículos bíblicos, o inimigo fez isso isso quer dizer que ele conhece a Bíblia e para convencer Jesus, ele falou assim, olha eu conheço a Bíblia, olha o que está escrito aqui Jesus ouviu mas Jesus também se defendeu com a palavra de Deus e depois disso, o próprio inimigo levou Jesus de novo a um alto monte e ali mostrou as riquezas da terra mas para ele receber a riqueza da terra Jesus só tinha que fazer alguma coisa coisa simples ajoelhar e adorar o inimigo e aí foi o momento que nós entendemos que Jesus foi tentado por três vezes só que não, porque no Lucas, no capítulo 4, versículo 13 nos ensina que Jesus foi tentado em tudo até na cruz, alguém disse assim se você não é Jesus, desce daí ele poderia sair daquela cruz e descer de lá sem problema nenhum podia então até na cruz ele foi tentado e a diferença de Adão e Eva e Jesus foi que Eva cedeu a tentação ela aceitou a tentação obrigado ela cedeu a tentação e a palavra de Deus continua me dizendo que o fato de ser tentado não é pecado mas ceder a tentação sim dar a atenção não foi bem para Eva e eu comecei a pensar assim será que o inimigo também não está colocando diante de nós algum tipo de coisas que nos chama a atenção e que nos afasta da presença dele que às vezes até justificamos aquilo que nós estamos fazendo ai eu estava vendo isso não é por nada não é por causa e justificamos o nosso momento parado ali naquele lugar que não era para parar eu começo a pensar que Adão e Eva depois que teve que trabalhar para o lado de fora do jardim do Éden talvez eles começaram a valorizar um falava para o outro imagino eu Adão o que nós fizemos hein nós só tínhamos sombra e água fresca e agora temos que trabalhar olha esse carrapicho crescendo ai Adão faz alguma coisa seu provedor do lar vai lá carpi não era bom e eu comecei a pensar e trazendo para o meu dia a dia será que não está tendo uma armadilha dessa para a gente perder da nossa vida aquilo que é bom será que o inimigo não continua trabalhando colocando coisas belas aparentemente coisas atraentes aparentemente mas que isso nos faz perder aquilo que de fato seria para nós eterno porque o homem não foi feito para viver 75 anos o homem foi feito para viver eternamente mas tudo isso olha só quanta coisa e eu estava lendo hoje meu irmão e fiquei surpreso eu vou até ler para você o que está escrito no livro de Salmos 55 o versículo acho que é o 23 o último versículo de Salmos meu Deus cadê você Salmos? está aqui Isaías, Provérbios, Salmos 55 outro versículo eu até grifei olha o versículo 23 tu porém oh Deus os precipitarás a cova profunda quem vai ser precipitado a cova profunda? homens sanguíneos e fraudulentos não chegarão a metade dos seus dias eu todavia confiar em ti Deus está falando que esse tipo de pessoa o sanguinário o fraudulento essas pessoas não vão chegar nem a metade da sua idade e eu comecei a imaginar que Adão e Eva não estavam nem metade daquilo que eles poderiam viver e por causa de um desejo fraudulento contra a vontade de Deus fez com que eles perdessem aquilo que seria para eterno será que nós eu comecei a imaginar que todos nós não vivemos no jardim do Éden não temos uma árvore do bem e do mal lá que eles tinham lá mas com certeza tem alguma coisa que nos atrai que pode nos levar para longe daquilo que seria a bênção da minha vida qual é a árvore? como chama a árvore que hoje nos atrai? que pode nos afastar da presença de Deus? qual é a árvore que nos faz desobedecer a Deus? tem alguma coisa que nos afasta o que é? qual é o vício? qual é o desejo? qual é a fraqueza da minha carne? que eu reconheço que às vezes eu não aguento e acabo cedendo existe alguma coisa na nossa vida que nós precisamos fazer uma cerca dupla nós precisamos vigiar mais Eva então precisava vigiar mais quando chega no versículo de número 4 a serpente fala para Eva assim fala para a mulher é certo que não morrerás e quando eu li esse versículo você vai ouvir de mim uma palavra que muitas vezes você ouve aí na rua não tem nada a ver acha? não tem nada a ver e era justamente isso que o inimigo estava falando para ela você pode comer dessa árvore aí é, não tem nada a ver não não tem nada a ver você vai ser igual a Deus mas não foi isso que Deus disse se você voltar e depois for ler no versículo 17 do capítulo 2 você vai ver que a parte final diz assim que Deus falou para a mulher falou para o homem certamente morrerá mas o inimigo vai falar e fala para ele assim não tem nada a ver e na verdade tem tudo a ver e eu lembrei de um exemplo agora quando Sadraque, Misaque e Abidinego estavam diante daquela estátua e o rei falou para ele assim olha quem depois da corneta não ajoelhar vai morrer eles poderiam falar assim ah, não tem nada a ver eu vou me ajoelhar diante dessa estátua não tem ninguém vendo não tem nada a ver ah, não tem nada a ver tem tudo a ver ato simples que leva a condenação para sempre tinha tudo a ver e eles lembraram do versículo que não se dobrará diante de estátua não adorará falsos deuses eles sabiam disso porque foi o próprio Deus que disse a eles que não era para eles prostrados adorar nenhum tipo de ídolo e o que estava ali na frente deles era um ídolo eles poderiam dizer assim não tem nada a ver o que seriam deles da história se eles dissessem nada a ver e eu comecei a pensar será que às vezes a gente não está dizendo muito ah, não tem nada a ver será que a gente não está aceitando também não tem nada a ver eu comecei a pensar nisso meus irmãos eu não pensei para você mas eu pensei para mim porque a palavra não veio para você quando Deus me deu a palavra ele deu para mim quando ele puxou a orelha ele puxou a minha orelha se de repente está acontecendo isso com você agora é porque Deus também quer tratar com você talvez não naquilo que você fez mas naquilo que você possa fazer e vigiar no nada a ver porque ele não ofereceu qualquer coisa para Eva e é interessante de tudo isso que quando chega no versículo seguinte o versículo número 5 porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal quem queria ser como Deus a palavra de Deus em provérbio diz que nós não devemos ser sábio aos nossos próprios olhos não devemos nos apoiar no conhecimento que temos porque tem sempre alguém que conhece mais do que a gente e se nós apoiarmos o nosso conhecimento alguém vai nos vencer porque ele conhece mais mas quando nós nos apoiamos em Deus que conhece tudo ninguém vence a gente porque nós estamos apoiados naquele que tudo conhece Deus 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 nessa noite abre nossos olhos para algumas coisas que nos chamam atenção e que às vezes chamamos que não tem nada a ver mas isso pode ter tudo a ver irmão você tem ideia do que Eva perdeu toda a riqueza ela era uma mulher rica ela tinha à disposição dela todos os frutos que ela queria ela tinha o rio para nadar ela tinha o dia para descansar ela tinha as árvores ela tinha tudo ela falava com os animais os animais obedeciam ela tinha autoridade e poder ela tinha tudo ela tinha tudo mas o que que aconteceu com ela por causa de um desejo dela tudo isso foi irmão eu comecei a pensar nos meus tipos de desejos se isso esses meus desejos não está me fazendo perder aquilo que é bênção para a minha vida irmãos eu já falei para você que eu já fui no I99 fui procurar o que comprar e eu comprei uma mãozinha que eu ganhei depois uma outra que está em casa eu queria comprar uma mãozinha para coçar as costas sabe quantas vezes eu usei aquela mãozinha só em pensamento nenhuma vez na prática você sabe o que aconteceu com aqueles um real e noventa e nove que na verdade custou dois reais que eles não me devolveram um centavo me deu uma bala não fiz nada eu perdi o I99 foi investimento errado aquele dinheiro poderia ser semente se eu entregasse para alguém que estava precisando mas eu tinha um desejo e o desejo me trouxe prejuízo porque não serviu para nada perdi não sei onde foi parar quando chega no versículo número 6 eu começo a entender qual é a trama do inimigo vendo a mulher que a árvore era boa para se comer como que ela sabia se a árvore era boa se ela nunca tinha comido sabe o que que eu observo aqui Eva ela gastou o tempo olhando para aquela árvore ela gostou o tempo olhando para aquilo que ela não poderia ter e o fato dela ter gastado o tempo porque ela não tinha comido a árvore como que ela estava dizendo que a árvore era boa para se comer mas em pensamento ela estava comendo aquela fruta em pensamento ela estava cometendo o pecado em pensamento ela consumou o ato era só uma questão de tempo para que aquilo que ela desejou e brotou estava no coração dela acontecesse era questão de tempo tem mais uma outra coisa que além de ser boa para ser comida ela disse na palavra diz que a árvore era agradável era agradável irmãos eu comecei a pensar quantas coisas tem me agradado quantas coisas nos agrada e as vezes a gente imagina que aquilo não tem nada a ver e tem tudo a ver o que tinha de ficar olhando para a árvore e falar que a árvore era boa para se comer o que tinha de errado o que tinha de errado olhar para a árvore e sentir que aquela árvore era uma árvore agradável e mais uma palavrinha aqui agradável aos olhos e árvore desejável então era boa agradável e ela desejava o desejo é um sentimento profundo a palavra de Deus diz que aquele que olha para uma mulher e a deseja é como se tivesse cometido pecado com ela então Eva fisicamente ela não tinha pego da fruta mas ela já tinha pecado e eu comecei a parar para pensar que coisas na minha vida eu tenho desejado que desejos eu tenho tido que tem me afastar de Deus que desejo eu estou tendo que Deus vai fazer com que eu perca aquilo que eu gosto irmão pensa um pouquinho depois eles tentando olhar de volta da onde eles vieram eu fico imaginando Adão e Eva depois de 15 anos 20 anos 50 anos os dois sentando ali e falando assim de tarde tudo cheio de poeira porque agora tinha que trabalhar e falando assim ei Adão ele falou Eva era boa árvore né Eva aquela árvore agradável aquela árvore desejável mas olha o que ela causou com a gente olha o que que essa árvore fez com a gente e eu começo a pensar e perguntar para você também como eu me perguntei qual é a árvore que você tem achado boa qual é a árvore que você tem ali desejado qual é a árvore que tem sido agradável para você o Espírito Santo nessa noite está nos falando está falando ao seu coração qual é o nome da árvore não é a do fruto do bem e do mal mas Deus está falando de algum tipo de fruto se não está acontecendo de algum tipo de árvore se não está acontecendo com você Deus está te lembrando de alguém que você precisa levar esse aviso cuidado com aquilo que você acha bom cuidado com aquilo que você acha agradável cuidado com aquilo que você deseja porque foi dito uma história hoje lá na igreja ontem lá na igreja que Eva ela teve esse sentimento e ela perdeu riquezas na vida dela ela perdeu paz na vida dela ela perdeu tranquilidade na vida dela ela começou a ter dores maiores no seu parto ela começou a ter coisas que ela não queria começou a sofrer porque ela estava com o sentimento errado a consumação a consumação desses desejos fez com que Adão e Eva tomassem uma decisão olha o versículo do número 7 abriram-se então os olhos de ambos e eles perceberam que estava nu e cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si quer dizer eles se fizeram uma saia para eles ali irmãos eu fui ministrado e quero compartilhar com você às vezes eu vejo algumas pessoas tão preocupadas com roupa não porque isso Deus porque isso Deus não agrada se usar desse jeito vai para o inferno eu comecei a olhar aqui que Adão e Eva eles perderam o jardim do Éden não foi por causa da roupa porque Deus fez os pelados e eu comecei a pensar então a questão não é a roupa em si evidentemente que é a ordem e decência nós não estamos aqui falando que você pode vir na igreja de cueca e a mulher de sutiã e calcinha não é isso que eu estou falando eu estou falando de decência mas às vezes você colocar essa dependência dizendo que Deus exige santidade que é diferente de usar roupa comprida porque tem muitos que usam roupa comprida e de santidade não tem nada é o pior capeta ali debaixo eu sou sincero em te dizer quando ele falou assim que eles estavam nu e eles só vestiram roupas por causa do pecado e olha e por causa do pecado cometido a pessoa que comete pecado ela se esconde de Deus o que Adão e Eva fizeram? se esconderam de Deus e foram se esconder de Deus atrás das árvores que Deus aprovava porque provavelmente a árvore que eles esconderam Deus aprovava que eles comiam e eu aprendo aqui Deus ministrou no meu coração que muitas vezes nós usamos versículos bíblicos para apoiar o pecado ou esconder o pecado que eu estou cometendo porque Adão e Eva se esconderam atrás de árvores que Deus aprovava que eles comessem o fruto e nessa noite Deus quer nos deixar nu não fisicamente mas espiritualmente para que eu possa ter um conserto e voltar a riqueza que eu perdi pastor eu posso ter de volta o que eu perdi pode pode ter dobrado lembra de Jó Deus permitiu algumas coisas na vida dele e ele foi lá além de recuperar tudo que ele tinha e ainda Deus dobrou irmãos eu começo a entender que a minha vida com Deus o meu relacionamento com Deus pode recuperar o que eu perdi mas a minha falha a minha distância dele como Adão e Eva eles se distanciaram se esconderam de Deus ficaram com medo de Deus o pecado nos faz ter medo de Deus quer ver uma coisa Judas quando pecou o que ele fez? se aproximou de Deus ou fugiu de Deus fugiu de Deus o que nós devemos ter é a atitude de Pedro que quando confrontar o problema o pecado praticar o versículo final que nós vamos ler porque Deus não se agrada da nossa vida em pecado mas ele morreu pelo pecador isso quer dizer que o pecado vai sair de nossas vidas se nós aceitarmos o que nós vamos ler em João primeiro João lá na frente depois o versículo termina dizendo que eles estavam nu mas fizeram roupas para si e o interessante no versículo onde que oito que quando ouviram a voz o Senhor Deus que andava pelo jardim na viração do dia esconderam-se da presença de Deus irmão pode alguém se esconder da presença de Deus não pode mas quem está em pecado acha que está escondido mas na verdade Deus vê e Deus não vê ninguém para condenar o pecado da pessoa e muito menos a pessoa mas Deus vê e nos dá oportunidade de conserto então nesta noite se tem alguma coisa oculta Deus quer consertar com você Ele quer que você conserte com Ele porque Ele foi preparar moradas e não é em qualquer lugar é no céu Deus Ele quer e aí Deus vai lá e se escome e o homem e sua mulher né se esconderam por entre as árvores do jardim árvores que Deus aprovava Ele se escondeu atrás de coisas que Deus aprovava mas Ele não estava aprovado às vezes eu como pastor eu pensei assim vou compartilhar com você eu posso ter cometido pecados grandes pecados lá fora chego aqui vestido com o meu terno segurando a minha Bíblia o meu olhar espiritual para você eu sou santo estou escondido atrás de coisas que Deus aprova mas aqui por dentro pode estar sepulcro caiado pode estar assim fedendo as narinas de Deus então eu tenho que pensar eu tenho que sair desse esconderijo eu tenho que gritar Deus eu estou escondido atrás de coisas que o Senhor aprova mas eu quero ser liberto de tudo isso que está acontecendo comigo eu lembro de uma historinha quando um filho chegou para o pai em público e disse pai vamos mudar para a igreja o pai ali envergonhado talvez perguntou para o filho filho mas por que você quer mudar para a igreja ele falou assim porque aqui na igreja o senhor é bonzinho lá você bate em mim na minha mãe muitas pessoas quando estou na igreja é uma pessoa mas quando estou em casa é outra na igreja é uma coisa se esconde aquele homem violento aquela mulher violenta tudo aquilo que às vezes não aparece se esconde atrás de um cristão e nós devemos abrir porque nós não podemos nos esconder de Deus não dá para se esconder de Deus e Deus nessa noite eu sei que essa palavra não é boa essa palavra não é para você dar glória a Deus para você dar aleluia mas é para você meditar que tipo de vida nós estamos vivendo e eu parei para pensar nisso hoje eu estava no meu escritório meditando nessa palavra finalizando a mensagem e eu falei Deus palavra dura mas é verdade infelizmente é verdade versículo número 9 diz assim e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde está oh meu irmão sabe é isso que trouxe alegria no meu coração que mesmo Deus sabendo que eles estavam em pecado estava escondido atrás daquilo que ele aprovava que as árvores que eles estavam atrás era a árvore que eles tinham aprovação Deus sabendo de tudo ainda procurou por eles então eu quero dizer nessa noite que Deus está à tua procura Deus quer encontrar você Deus está te chamando pelo nome dizendo onde você está ele sabia que Deus que eles tinham pecado desobedecido o castigo já estava decretado porque ele disse que vai morrer mas mesmo assim Deus unipresente podia estar em todo lugar isso eu aprendo que quando Eva estava colhendo aquela fruta Deus estava ali porque ela é onipresente Deus é onisciente então Deus estava sentindo o que Eva estava sentindo ele é onipotente ele podia todas as coisas inclusive libertar Eva e libertar a qualquer um de nós quando nós nos arrependemos daquilo que fazemos e aí o que acontece o versículo 10 ele o homem respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi irmãos o que levou Adão se esconder não foi a nudez física foi porque o pecado dele apareceu o que envergonha a gente é quando o pecado aparece mas quando o pecado aparece Deus também pergunta onde a gente está Deus pergunta o que aconteceu Deus quer voltar o relacionamento Ele quer religar esse relacionamento o versículo 11 perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estava nu comeste da árvore de que ordenei que não comeste Deus está falando assim olha confessa fala pra mim o que eu já te falei Deus contou o pecado dele pra ele então era simplesmente ele falar assim Deus foi isso aí mesmo é aconteceu assim assim assado o senhor já falou o meu pecado alguém já contou pro senhor ele falou ninguém me contou meus olhos estão em todos os lugares sobre os bons sobre os ruins meus olhos estão sobre todos os lugares sobre todos sabe por que que eu estou falando isso porque muitas vezes e você já ouviu isso de mim eu dizia que Deus não podia fazer comigo ou de mim aquilo que eu imaginava e Deus vem falar pra mim olha este corpo que você está usando não é seu é um empréstimo que eu lhe fiz porque vai chegar um dia que eu vou pedir ele de volta e aí eu comecei a imaginar como é que vai estar o meu corpo quando eu tiver que devolver pra Deus você imagina você ganhando o carro de alguém você usa ele por 70 anos por exemplo e você tem que devolver no final dos 70 anos este carro pro dono e aí se o carro não tiver bom o dono vai cobrar este corpo nós vamos ter que devolver pra Deus Deus vai pegar ele de volta só que se tiver quebrado por causa das lutas por causa das cicatrizes das resistências Deus falou que ele nos dará um novo corpo uma nova veste tudo vai ser feito de novo mas só vai ser novo de novo se nós estivermos com o Senhor o versículo seguinte o 12 então disse o homem disse o homem a mulher que me deste por esposa ela me deu da árvore e eu a comi sabe o que Adão está falando aqui o homem está falando pra Deus você sabe porque que isso aconteceu na minha vida você sabe porque que eu estou desse jeito escondido atrás do mato ali você sabe porque que eu tive que fazer essa saia aqui por causa da mulher que você por causa da mulher que o Senhor me deu sabe de quem a culpa pra eu estar desse jeito é de Deus irmãos eu parei pra pensar um pouquinho Deus avisou Deus foi atrás dele pra conserto Deus deu oportunidade pra ele quando perguntou pra ele o que aconteceu sabe o que ele fez a culpa é sua Deus foi essa mulher que você me deu essa lacraia essa mulherzinha aqui essa aqui essa aqui lá do meu lado Deus falou assim é isso mais alguma coisa pra falar mulher foi essa cobra irmãos por incrível que pareça desses três o homem a mulher e a cobra você sabe quem realmente foi de fato íntegra e honesta e assumiu a bucha a cobra a cobra foi a única que falou assim olha foi eu ficou calada e a palavra nos diz o entendimento popular diz que quem cala ela consentiu ela calou aquilo que era pra ser de Deus pra ter o conserto de Deus falou falou e não falou o que tinha que ser falado não assumiu a bucha não assumiu a responsabilidade sabe o que eu aprendo outra coisa aqui que quando a gente não assume a responsabilidade a gente perde a personalidade quando a gente não assume a responsabilidade a gente perde a personalidade e aí não perde só a personalidade mas perde tudo aquilo que conquistou sabe o que teve a acontecer com homem e mulher novamente teve que trabalhar e conquistar tudo de novo ah mas o terreiro era grande né era o mundo inteiro deles era mas cheio de espinho e problema lá não tinha espinho eu comecei a perguntar eu brinquei com você mas é verdade será que tinha pernilongo que vinha chupar o sangue de Adão e Eva eu fiquei imaginando sinceramente eu parei pra pensar porque é algo que é ruim que é mal será que tinha carrapicho não tinha meu irmão mas depois passou a ter tudo isso Deus nessa noite está olhando pra mim pra você e pedindo pra que nós venhamos sair de trás desses arbustos pra que nós venhamos olhar pra nós mesmos e tentar imaginar o que tipo de árvores que está nos chamando atenção que tipo de coisas que eu acho que é boa mas não é boa que tipo de coisas que é agradável mas não é agradável e que coisa que eu estou desejando mas não deveria desejar porque foi isso que o sentimento que Eva teve pela coisa errada pela árvore do bem e do mal eu quero convidar a refletir nisso e eu queria convidar a todos pra pôr-se de joelho e orar a Deus dizendo Senhor revela-me Senhor da mesma forma que o Senhor chegou perguntando pra mulher e pro homem o que eles tinham feito eu quero lembrar agora eu não vou esperar o Senhor me perguntar mas eu vou lhe dizer porque eu quero sair dessa noite aqui não perdendo o que eu conquistei mas reconquistando o que eu perdi eu quero lhe convidar a esse propósito amém vamos orar gente o que eu quero